Observe quando estiver reclamando, com palavras ou pensamentos, de uma situação que envolva você. Pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre uma situação de vida, o lugar onde mora, ou até mesmo o tempo. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude contém, invariavelmente, uma carga negativa inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a situação agindo ou falando. Caso necessário ou possível, ou então fuja da situação ou mesmo aceite-a. Tudo mais é loucura. A inconsciência comum é sempre relacionada, de algum modo, com a negação do agora. O agora, naturalmente, também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e agora? Algumas pessoas prefeririam estar num outro lugar. O aqui delas nunca é suficientemente bom. Observe-se e verifique se isso acontece na sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso lhe faz infeliz, há três opções. Abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior. Se você tomar qualquer atitude, abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada do discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude, especialmente se há muito tempo você está paralisado numa situação infeliz. Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa. Caso em que deixará de ser um erro. Se você não agir, nada aprenderá. Será que o medo está evitando que você tome uma atitude? Admita o medo, observe-o, concentre-se nele e esteja totalmente presente. Isso corta a ligação entre o medo e o pensamento. Não deixe o medo nascer em sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite-o aqui e agora totalmente, abandonando toda a resistência interior. O falso e infeliz eu interior, que adora sentir-se miserável, ressentido ou com pena de si mesmo, não consegue mais sobreviver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza. É uma grande força nela. Somente alguém que se rendeu tem poder espiritual. Através da rendição, você se livrará da situação internamente. É possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenham sido necessários maiores esforços da sua parte. De qualquer forma, você está livre. Ou haverá algo que você deveria estar fazendo, mas não está. Levante-se e faça agora. Ou em vez disso, aceite totalmente a sua inatividade, preguiça ou passividade nesse momento, se esta é a sua escolha. Mergulhe nela por inteiro. Desfrute-a. Seja tão preguiçoso ou inativo quanto puder. Se você fizer isso conscientemente, logo sairá dela. Ou talvez não. Em qualquer dos casos, não há nenhum conflito interior, nenhuma resistência e nenhuma negatividade. Você está sofrendo de estresse? Pensa tanto no futuro que o presente está reduzido a um meio para chegar lá. Chega então um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as suas necessidades, ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta, que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso, voltam a aparecer. Como acontece com qualquer vício. Ficamos muito bem enquanto a droga está disponível, mas chega no momento em que a droga não funciona mais. Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós a sentimos mais fortes do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações, por isso nós o agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro, que é induzido a contra-atacar. Nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão, ou a tentativa de manipulação, seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir seu sofrimento. Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa, ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão por que passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Eles não causam o sofrimento e a infelicidade, eles atrasem a superfície. O sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós, e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam, e é isso que mais temem. Se ao menos soubessem como não agora, é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento. Se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus, evitar se relacionar com uma tentativa de evitar o sofrimento, também não é a resposta. O sofrimento está lá de qualquer jeito. Três relacionamentos infelizes em alguns anos têm mais probabilidades de forçar você a acordar do que três anos em uma ilha deserta ou trancafiado em seu quarto. Mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você. Mais um tapinha de pelica, maravilhoso. Vou te falar, viu? É bem como ele falou, e essa questão de vício não é nem questão da gente... É uma questão de vício, sim, mas não é nem questão de álcool, drogas, como que ele falou, mas qualquer coisa, qualquer coisa. É incrível como a gente tenta fugir do tédio, do sofrimento. O tédio não deixa de ser um sofrimento, a gente se sente incomodado. Você quer sair daquele estado, você fala, nossa, mas eu estou perdendo meu tempo aqui, eu estou parado, eu não estou fazendo nada. Em vez da gente se conectar com o nada nesse momento, aproveitar essa circunstância para se conectar um pouquinho mais com esse estado, com essa ponte que nos liga ao poder do infinito. E a gente não quer fugir, toda vez a gente quer fugir. A gente imagina que abandonar essa conexão com o mundo exterior é puro sofrimento. Ai, pai, mas faz parte. Vamos que vamos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.